Primeira Hora, oferecimento Proeste, há oito anos realizando sonhos e... Novo Super Mufato Express, com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Ô tio, para o ímpar. Ganhou. Me avise amanhã, rapaz. Tá no ar já? Legal. E eu aqui cantando, mas não tem problema nenhum. É interessante a gente começar o dia pra cima, alegre, cantando, do que começar o dia. Chora. Pra que chorar? Pra que chorar? Ah, mas eu tô com um problema, parangolê. Então, pega o teu problema e leva lá no monte dos problemas. Quando você chegar lá no monte dos problemas, você vai perceber que o teu problema é menor do que aqueles que estão lá. Um dia, ligo pra um amigo meu, falei, rapaz do céu, descobri que eu tô com um tal problema. Ele falou, pois é, eu também descobri que tem um problema. E o dele era maior que o meu. Aí eu falei, desculpa, viu? Não tá aqui quem falou. Mas é mais ou menos assim, né? E nesse embalo aqui, de começar pra cima, de começar vibrante mais um dia, eu quero te dizer, bom dia! Hoje é 29 de junho de 2022, hoje é quarta-feira. Não é dia de São Pedro hoje? Acho que hoje é dia de São Pedro, mas será que é, será que não é? Bom, eu vou ter que ligar pro meu tio que é Pedro pra saber se hoje é dia de São Pedro, tá bom? Se ele tiver de aniversário, eu acho que é. Vamos lá, senhoras e senhores, amigos de casa, vamos aos destaques da edição dessa quarta-feira. Elias Pires é condenado a 19 anos de prisão por matar a Ilson Ortiz. O resultado do júri popular saiu da noite de ontem. Todos os detalhes dessa informação pra você daqui a pouco. Além disso, teremos outros destaques do setor de segurança. E no trânsito e a comunidade, os carros de garagens, aqueles que ficam expostos pra venda nas calçadas da cidade, tem sido motivo de polêmica aqui em Cascavel. E põe polêmica nisso. Você tá vendo imagens aí da Avenida Brasil, que foi fechada. Eles se manifestaram. Comissão foi formada e fiscalização já começou. Você vai ver que ontem, revendedores de veículos realizaram protesto em Cascavel. Vendedores e lojistas participam de reunião após protesto realizado na Avenida Brasil. Esse é um dos assuntos. E vamos falar sobre meio ambiente. Comissão de Meio Ambiente denuncia descarte de lixo no Rio Cascavel. E realiza reunião pra tratar denúncia de descarte de lixo no Rio Cascavel. Vamos te mostrar o que disseram as autoridades. Você no PH. Moradores do barco Floresta reclamam de buraco nas ruas. Perdizes e Secretaria de Obras Públicas já emitiu uma resposta. Vamos saber qual é? Já já aqui no nosso programa. E mais. Comissão denuncia ao Ministério Público caso de imóvel construído em terreno com mina d'água. Economia. Consumidores já percebem redução nos preços do combustível lá em Francisco Beltrão. E também vamos saber qual será a previsão do tempo pra hoje, os valores da cotação agropecuária, tudo isso e muito mais. Pra você que é nascido em 29 de junho de todos os tempos, o programa é pra você. Parabéns, felicidades e muitos anos de vida. Falamos ao vivo aqui da Rua Tarobá, número 6, na cidade de Cascavel, Jardim Maria Luíza. Pra minha e pra sua vida. É o Primeira Hora que está no ar. Bom dia! O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Sintonia, obrigado pelo carinho. Eu quero fazer um convitaço pra você que é telespectador do nosso programa O Primeira Hora. Pega o seu aparelho, manda a sua mensagem pra cá no 459-917-0028. Você vai me deixar extremamente feliz com a sua participação, com a sua sugestão. Quer fazer um elogio? Quer fazer uma homenagem? Ou então, o seu bom dia, tudo isso é bem-vindo. Uma piscadinha, quem sabe? Este é o momento da nossa interação. É nós daqui e vocês daí. 459-917-0028. Participe. Eu não posso começar o programa sem receber aqui o bom dia da Nona Tetê. Bom dia, Nona Tetê! Bom dia, Parangolé! Como é que está a senhora? Alô, Galolé! Dá o ar da graça aí, filho! Aí, o Galolé acorda, já acorda toda galinhada lá no galinheiro, né? Mas o interessante de tudo isso, que você não vai perder nada, nenhum detalhe de informação. E a gente começa trazendo a Cotação Agropecuária. Cotação Agropecuária. Oferecimento Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. O Marcelinho Brinco de Ouro está lá, ponteando a viola. E a gente vai destacando a Saca da Soja para Cascavel, R$ 173,00. Francisco Beltrão, R$ 176,00. Laranjeiros do Sul, R$ 172,00. Toledo, R$ 173,00. E Pato Branco, R$ 177,00. A tela girou. E a gente fala da Saca do Milho. Cascavel, R$ 80,00. Francisco Beltrão, R$ 82,00. Laranjeiros do Sul, R$ 78,20. Toledo, R$ 78,00. E Pato Branco, R$ 82,00. A Saca do Feijão em Cascavel, R$ 183,00. Mesmo valor para Francisco Beltrão. Laranjeiros do Sul, R$ 180,00. Toledo, R$ 190,00. E Pato Branco, R$ 170,00. Do Feijão, a gente fala da Saca do Trigo. Cascavel, R$ 115,00. Francisco Beltrão, R$ 112,00. Laranjeiros do Sul e Toledo, R$ 110,00. E Pato Branco, R$ 115,00. Prosseguimos com a cotação agropecuária. Falando agora da rouba do boi. Cascavel, R$ 297,00. R$ 295,00 para Francisco Beltrão. Laranjeiros do Sul, R$ 305,00. Toledo, R$ 3,00, então. E Pato Branco, R$ 298,00. O quilo do suíno. Cascavel, R$ 5,00. Francisco Beltrão, R$ 6,00. Laranjeiros do Sul, R$ 6,80. Toledo, R$ 6,50. E R$ 5,50 em Pato Branco. E o frango? Bom, o quilo do frango para Cascavel está cotado para hoje a R$ 5,03. Jacarezinho, R$ 6,36. O Morama, R$ 5,91. O litro do leite é R$ 2,57. Para Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, o Morama e Pato Branco. Hoje é quarta-feira, né? Então, tá amanhã, quinta-feira, nova cotação agropecuária para todos vocês que estão sintonizados, ligados no Primeira Hora. Hein? Que horas nós temos aí, produção? Vamos informando. Sete horas e sete minutos. Agora, girando já o ponteirinho do minuto, sete com oito. Caio Mário Paz de Andrade assumiu ontem a presidência da Petrobras. O mandato como conselheiro segue até a realização da próxima Assembleia Geral de Acionistas, ainda sem data agendada. E o de presidente, até o dia 13 de abril de 2023. E no sudoeste, mais especificamente em Francisco Beltrão, os consumidores também já sentem a redução do preço do combustível. Essa é a boa notícia que tá girando aí pelo Brasil. Quem vem de lá pra contar pra gente é o nosso colega Everton Leite. Com você, Everton. Os letreiros dos postos de combustível aqui em Francisco Beltrão têm sido alterados diariamente. Isso porque houve uma redução do preço da gasolina em aproximadamente 30 centavos, variando de um posto para o outro. O preço médio aqui em Francisco Beltrão até o final de semana era de R$ 7,34. Mas nesta terça-feira, a gente já percebe que tem postos de combustíveis aqui de Francisco Beltrão praticando o preço da gasolina em R$ 6,36. Nós conversamos com um proprietário de postos de combustível que falou que há uma possibilidade de reduzir ainda mais nesta semana. As empresas estão passando gradativo, mas eu imagino assim que a redução do PIS, COFINS e ICMS, PIS, COFINS, melhor, PIS, COFINS, até na quarta-feira, que é amanhã, estará todos os postos alinhados com esta redução. Isso porque conforme vai chegando produto novo, com preço novo, os postos vão repassando. Então funciona assim. Agora, quanto à questão do ICMS, tem uma reunião com o pessoal do STF, junto com os governadores, que o governo federal elegerou um teto, que no máximo 18% ficaria o ICMS. Então a maioria dos estados trabalham com a gasolina, o etanol, bem acima. No diesel, o Paraná está em torno de 18%. Então no diesel nós não vamos ter grandes reduções. Portanto, a expectativa é esta reunião entre os dirigentes dos postos de combustíveis com o governo do estado do Paraná para a redução do ICMS. Com isso, o preço da gasolina aqui em Francisco Beltrão pode variar de R$ 5 a R$ 6. O diesel se mantém estável e o preço do etanol também haverá uma redução. Com informações de Francisco Beltrão, Everton Leite. Obrigado, Everton Leite. E muita gente em Francisco Beltrão está feliz da vida. Está feliz da vida por conta dessa redução. Você viu como que é? O Everton falando assim, olha, aqui, aqueles numerozinhos que marcam o valor do combustível estão reduzindo. Ou seja, não está indo para mais, está vindo para menos. Quando é que vai chegar aqui na cidade de Cascavel isso? A gente precisa, porque tem uma influência grandiosa quando há um reajuste nos combustíveis. E agora é preciso que haja essa redução também. Mas quanto que vai reduzir ainda mais? Essa é a pergunta. Ei, hoje tem vacinação contra a Covid-19 aqui em Cascavel? Tem segunda dose de AstraZeneca na UBS do São Cristóvão? Da Coronavac na Neva? E da Pfizer no Canceli? A terceira dose para a população geral acima de 12 anos e a quarta dose para a pessoa acima de 40 anos estão disponíveis em todas as unidades até as 16 horas. A vacinação para o público infantil será na quinta e sexta-feira. Olha, sabe por que a gente tem falado aqui que você tem que chegar até as 16 horas? Porque o pessoal leva controlado. Sabia? O dia que eu fui me vacinar no Canceli, por exemplo, vem a enfermeira, a tenente lá e perguntou quem aqui vai ser vacinada? Eu, 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 eu. Aí o pessoal já tem mais ou menos uma noção de quanto ainda haverá a necessidade de um tubinho, dois, sei lá, não sei como é que é essa contagem. Mas enfim, para não desperdiçar. Aí se você chega às 4 horas da tarde lá para se vacinar, aí já encerrou esse expediente da vacinação. Então, chegue um pouquinho antes, tá bom? Ok. Ontem foi divulgado mais um boletim epidemiológico de Cascavel. O município confirmou mais três mortes, infelizmente, e 711 casos de dengue. Com isso, o número de casos do município chegou, pasmem, a 9.607. Um aumento de quase 8% em relação à semana passada, quando eram 8.896 casos confirmados. O número total de mortos em decorrência da doença na cidade chegou a 11. O secretário de Saúde, doutor Miroslau Bailac, falou sobre isso. Confira. Alguns desses óbitos foram realmente de pessoas que já tinham outras comorbidades e que, ao ter dengue, ajudou essa evolução fatal. De qualquer maneira, o que fica, e se a gente possa usar isso como exemplo, seria interessante, para que a gente continue cuidando, não permitindo que os criadouros continuem existindo, para que a gente não tenha, quando voltar o calor ali, já no mês de outubro, mês de novembro, de novo o começo de toda essa epidemia de dengue. Obrigado, doutor Miroslau. Agora, a pergunta é, será que você está consciente desse perigo? Será que você está de ouvidos atentos quando se fala em campanha para combater o mosquito da dengue? Ou quando lembra você que um copinho, ele tem que estar com a boca para o lado de baixo? Um copinho? Não, né? Todo e qualquer recipiente, copinho ex-descartável, tem que ser colocado no devido lugar. Gente, são assim, ações fáceis, mas que pode evitar esse bichinho de transformar aquele ambiente com água parada num berçário. É, e ele faz isso e com muita facilidade. Será que nós vamos continuar perdendo para o mosquito da dengue? 11 óbitos, meu Deus, se fosse um óbito por dengue, já era motivo de preocupação. Agora, imaginou 11 óbitos. Como disse aqui o doutor, alguns desses pacientes tinham outras comorbidades. Mas nós não vamos deixar esse famigerado mosquito da dengue vencer a guerra, tá? Nós que vamos vencer essa batalha. Tá certo, gente? 7 horas e 14 minutos. 7 e 14. Ó, o que a Nona Tetê vai fazer no café aí? Porque eu não estou vendo ela se mexer aí, Marcelinho. Tem que ter coisa boa no café da manhã. Ahn, ahn, e aí? Bolo, bolacha, pão, café, leite, rosquinha, queijo, salame. Coalhada. Eita, mortadela. Também quero café. Tá tomando café, café. Tá tomando café gostoso e se informando aqui, não é? Com muita participação e muita informação para você até as 8 horas e 10 minutos. No mar, o trânsito e a comunidade. E então, meus amigos, os carros de garagens que ficam expostos para venda nas calçadas da cidade tem sido motivo de polêmica aqui em Cascavel. Falamos aqui no Primeira Hora que em uma reunião da Câmara de Vereadores essa semana foi criada uma comissão para fiscalizar essa situação. Ontem, lojistas de revenda de carros fizeram um protesto e a Fernanda Tuígo vai mostrar para a gente como foi esse protesto. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! A Avenida Brasil, no sentido leste, na região do bairro São Cristóvão, foi bloqueada por lojistas de revendas de veículos, motivados por uma ação de fiscalização feita pela Transitar. A gente quer usar a calçada igual todos usam, entendeu? Indiferente se é o carro ou se é o muro da pessoa. A gente está colocando o carro para venda aqui, todo mundo conhece essa região aqui como referência de compra de veículos, não só daqui, como do sudoeste inteiro. Todo mundo vem, agricultor, trabalhador, Uber, pessoal que faz Uber, todos vêm comprar aqui com a gente e a gente não está aqui atrapalhando ninguém. Aí eles estão falando que tem denúncia. Quem que está denunciando, bota a cara aqui agora então! Guarda Municipal e Polícia Militar foram acionadas. O que chamou a atenção foi o fato do protesto ocorrer no dia seguinte da reunião na Câmara de Vereadores, que discutiu a regulamentação do uso da calçada. Segundo a Transitar, a fiscalização não foi programada e foi motivada por uma denúncia. No momento que a fiscalização chegou nesse local para atendimento dessa denúncia, houve desacato dos agentes, houve ameaças e, é claro, foi formado todo esse conflito. Até um desrespeito, uma imposição de desejo individual sobre um bem coletivo, sobre um direito coletivo, porque não são só os pedestres que são ali penalizados, mas os próprios comerciantes dessa região, outros clientes são penalizados. A Transitar só fiscaliza o que já é definido como calçada. E ali é tudo calçada. Então, em uma denúncia de fiscalização, a fiscalização é feita sob a calçada. Segundo a presidente Simone Soares, no protesto, os agentes sofreram ameaças. Soube recentemente pela equipe que estava em atendimento que os agentes solicitaram a representação contra por desacato e ameaça. É muito triste ver agentes públicos no desempenho da sua função para garantir o bem-estar da coletividade, recebendo esse tipo de tratamento por pessoas que estão no comércio da cidade. Uma comissão da Câmara de Vereadores compareceu ao local para intermediar a liberação da avenida. O protesto desencadeou um grande nó no trânsito de Cascavel, na Avenida Brasil, no horário de pico. E a polícia militar marcou presença para evitar que acidentes acontecessem. O transporte coletivo foi afetado pelo congestionamento. Vans escolares também ficaram travadas no trânsito. Na Avenida Brasil, nós temos essa polêmica de garagistas que usam parte da calçada. E há denúncias de que outros invadem o espaço do pedestre. Aquele que invade o espaço do pedestre, ele está errado, completamente errado, tem que ser multado e punido. Agora, onde a Taralba, nesse momento, está mostrando, há uma calçada ampla, tem o espaço do pedestre, dá para o pedestre passar, o cadeirante passar, e também os garagistas terem o seu comércio e o seu negócio. Aí nós comprometemos a fazer uma legislação o mais rápido possível para que todos entrem no melhor entendimento, que passe o cadeirante, que passe o pedestre, e que o garagista possa fazer o seu comércio, porque eles são importantes, eles geram renda, pagam imposto, atraem muitas pessoas da região para dentro da cidade de Cascavel. Enquanto não existir uma lei que diferencia daquela que nós temos hoje, continua sendo espaço de calçada. E se houver denúncia, obrigatoriamente nós devemos atender. Essa é a nossa função e nós temos obrigatoriedade quanto a isso. Inclusive, a ouvidoria de trânsito é uma obrigatoriedade legal para atendimento de denúncias. Muito obrigado, Fernanda Toigo. Está aqui, as imagens mostrando essa paralisação dos revendedores, que se manifestaram. Uma hora ia ter que acontecer isso. Sabe por quê? Uma hora esse nó tinha que ser desatado. Aí entra o município, entra os legisladores, entram, de fato, os revendedores dos automóveis, entra a transitar tudo nisso aqui, para que haja uma solução. Não é verdade? Porque sempre foi assim, o revendedor queria ocupar o máximo do espaço na frente da loja dele e ele quer vender. E vira aí, portanto, uma guerra, entre aspas, de exposição. Bom, um põe lá o carro, o vizinho da frente também vou pôr o meu carro aqui. E assim, meus amigos, precisa ter regra. O cadeirante precisa passar não na pista de enrolamento, ele precisa passar na calçada. Aí, qual é o entendimento? Ele continua passando na pista de enrolamento, na calçada. Então, algumas pessoas estavam enfrentando dificuldade nesse sentido e começaram, de acordo com informações, fazer denúncias. E quem recebe a denúncia tem a obrigação de verificar se aquilo é ou não é de fato. E aconteceu o que aconteceu. Mas, para tudo, há uma boa conversa. Para tudo, há um entendimento. E eu, particularmente, estou aqui torcendo que esse caso se resolva, beneficiando o pedestre, beneficiando o comerciante também. Como disse aqui o Alessio, o presidente da Câmara, todo mundo ganha com isso. Tem gente que vem de fora para comprar carro aqui. Tem gente da cidade que sai lá do bairro tal para ir até a região aqui, onde se concentram essas lojas revendedoras. Não mais, segue a vida com o entendimento. E após o protesto, vereadores e comerciantes participaram de uma reunião para tratar da delimitação de exibição de veículos nas calçadas. Os lojistas relataram sobre a necessidade de um decreto, projeto de lei ou resolução, que seja vantajoso para os pedestres, tanto quanto para os empresários. O vereador Pedro Sampaio, que é presidente da Comissão das Calçadas, falou sobre a reunião realizada ontem à tarde da Câmara de Vereadores e qual será o próximo passo. Vejamos. Fizemos um grupo de trabalho para que nós possamos, junto com os representantes da classe, para que nós possamos buscar o melhor caminho. Nós temos a lei de parcelamento do solo, nós temos a lei do uso do solo, nós temos o plano urbanístico da cidade de Cascavel. Isso tudo nós levaremos em consideração para que a gente possa entregar a melhor alteração de lei, a melhor sugestão para o prefeito, para que sim nós possamos avançar aí e avançar positivamente aí em defesa aí dos comerciantes e também para o bem da cidade. Que nós possamos regulamentar de uma forma de que atenda os interesses e também atenda os interesses do pedestre. Na maioria das vezes nós temos o plano de mobilidade, nós temos os cadeirantes, nós temos as pessoas com deficiência visual, que nós temos que levar em consideração todos esses códigos, nós temos as leis das calçadas. Está aqui o Pedro Sampaio, que é o presidente dessa comissão, relatando aí o que deve acontecer. Tem que existir, de fato, e sobretudo, em respeito de todos os lados. Os moradores do bairro Floresta, aqui em Cascavel, pediram para que nossa equipe registrasse essa situação que você passa a ver agora aqui no nosso programa, o Primeira Hora. Esse buraco enorme, bem no meio das ruas das perdizes, tem causado transtorno e até mesmo causado estragos em veículos que precisam trafegar pela via. Está feio, não é? Além disso, com a necessidade de desvio, muitos carros acabam se envolvendo em acidentes. Encaminhamos, então, o questionamento para o município, que informou que a Secretaria de Obras Públicas irá repassar a situação para a equipe de trabalho e será colocado no cronograma de reparos, tá? Então, põe lá, cronograma de reparos, passa o mais rápido possível, resolve a situação e todo mundo fica tranquilo, todo mundo fica feliz, né? Está ok? Beleza, gente? Nós temos agora sete horas, já? Sete com vinte e quatro! Está em casa ainda? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, legal, povo? Olha, o programa, o nosso Primeira Hora, ele interessa a você, é ou não é? Ele fala aquilo que você aqui de Cascavel e região precisa saber para começar o seu dia. Ele está falando aqui dos problemas de Cascavel e da região. Então, é interessante que você continue aqui no nosso programa, o Primeira Hora, para ficar e começar o dia bem informado. E na Rua Manoel, desculpe aqui, na Rua Raquel de Queiroz, no bairro Interlagos, a pintura horizontal, até que está ok. Olha aí. Mas a sinalização de pare está apenas no chão. Por quê? Porque a placa está completamente escondida nos galhos das árvores. Oita! O motorista que trafega pelo local precisa ficar atento, super atento, já que se você não prestar atenção, não consegue ver a placa. Mostramos essa situação para transitar que nos informou que irá encaminhar uma solicitação para a Secretaria do Meio Ambiente que deve realizar a poda dos galhos. A autarquia orienta ainda que, nesses casos, a população pode ajudar a agilizar a solução enviando um pedido para o ouvindo, o cidadão, pelo 156 ou para a ouvidoria do trânsito no aplicativo de mensagem 99135-5207. Tem que fazer, tem que fazer isso, porque aí o pessoal também lá da Transitar, ainda que se esforce, não tem assim um batalhão de gente para resolver os problemas na hora que você deseja que eles sejam resolvidos. Então, você ajuda fazendo uma denúncia, aí o pessoal recebe a denúncia, recebe a solicitação e encaminha para o órgão competente, para a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, enfim, todo mundo se junta ali para resolver, para trazer a solução. Ontem, recebemos no WhatsApp do programa essa mensagem enviada pelo nosso telespectador Celso Caldas. Ô Celso, bom dia, obrigado pela sua participação. Ela diz assim, ó, quer ver? É, favor pedir para o parangolé, tá? Favor pedir para o parangolé, perguntar para a Transitar, por que tiraram as rotatórias da esquina do mercado e da esquina da Câmara de Vereadores? Isso aqui é o questionamento do nosso telespectador. Aí o que a gente faz? O que a gente faz? A Transitar nos enviou uma resposta a respeito da solicitação do nosso telespectador. Em nota, disse que, abre aspas, conforme já comunicado, todas as rotatórias da Rua Pernambuco e a sinalização horizontal da via estão sendo refeitas, desde que a Secretaria de Obras liberou o trecho que recebeu reperfilamento. A Transitar aguardou o tempo de cura do material para que a tinta pudesse ser aplicada. Com a liberação de alguns trechos que passaram por essa revitalização, começou ontem a sinalização de uma das quatro rotatórias na via. A sinalização horizontal também foi pintada. As equipes trabalharam nos cruzamentos das ruas Pernambuco com Juscelino Kubitschek e na Rua Rui Barbosa. E a previsão é de que comecem a refazer a rotatória no cruzamento da Pernambuco com a Rua Marechal Teodoro. Fecha aspas. Portanto, essa aí é a resposta para você, telespectador, que prestigiou o nosso programa, enviando para cá, então, um pedido, enviando para cá uma pergunta que foi prontamente respondida. Certo, gente, boa? Estou esperando aqui a tua participação no 991-17-0028. Daqui a pouco tem recado aqui para você, para você que está sintonizado com a gente, tá bom? Muito bem. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Alô, Rutinha! Alô, Ismael! Obrigado pelo carinho. Volto na sequência. Brian Fichinha! E aí E aí E aí E aí